no Instagram e eu vindo explorar a cachorrinha toda queimada, aí já me bateu um negócio, né? Falei, nossa... Aí quando eu fui olhar o negócio dela, o primeiro impulso que eu fiz foi tipo, gente, por favor, alguém consegue ajudar essa cachorrinha? Ela tá queimada, o dono abandonou porque a casa pegou fogo, trancou ela na casa e não dá comida nem água pra ela morrer, então alguém precisa adotar ela. E aí as pessoas começaram a me mandar, por que você não adota ela? Falei, gente, por que? Vou eu. Eu tava em Ribeirão Preto na casa dos pais do Matheus, voltei sozinha, sem ele e fui pegar a cachorrinha. No que eu peguei ela, ela tava muito queimada, inteira queimada. E aí, é... E muito debilitada porque ela ficou sem comer e sem beber água, né? E aí pra cuidar dela era muito difícil. Como que você passa a pomada no cachorro queimado, gente? Que você mal conhece. E ela é grande, então... Ai, ligou a Siri. E ela é grande, então tinha medo. dela morder e tal, ela tava bem arisca. Aí eu fazia vários truques, tipo, eu dava comida pra ela pra conseguir passar a pomada enquanto ela comia. Aí eu levava ela pra passear, pra pomada absorver enquanto ela tava passeando, só que ela não sabia passear porque ela nunca foi cachorro que passeou. De coleira. E aí, nossa, gente. E aí eu rezava pra ela viver e pra aquilo tudo passar e pra ela ficar bem. Ela começou a ter convulsão, ela é epilética. Oh, meu Deus. Acho que é igual da Raquel, então, né? Olha aí. É. Tadinha. E aí ela começou até as convulsões e tal, que era muito triste. E eu rezando pra ela viver e aquela coisa toda. E aí eu falei, gente, não faz sentido, tipo... Aham. E aí ela... Ela tá... Tá bem? Ó. Dezesseis. Ah, então foi logo depois que vocês começaram a namorar. Logo depois, é. Foi. E aí você também tem um gatinho. Tem um gatinho que eu resgatei esse ano. A gente foi passar a quarentena num sítio, aí a mãe do gatinho abandonou ele... Ela, né? A gente fala o gato, não sei porquê. E era um gatinho muito pequenininho e ela ia morrer se a gente não pegasse ela. A mãe ignorava. A mãe passava lá direto e não ia na gatinha. E a gatinha chorava a noite inteira. Chorou uma, duas, três noites. Todo mundo tentava pegar. E ela tava embaixo de um arbusto muito grande, que não tinha como chegar lá. E aí, eu não sei se é porque eu tava grávida, eu cheguei e fiz assim, vem cá, gatinha, vem cá. E ela foi. Aí eu falei, bom. É, pra ser. Vou ter que ler. E gatinho, gato tem uma energia ali, né? É porque é difícil o gato vir com... Eu tinha pavor de gato até ter ela. Pavor, vocês não têm noção. Não, eu não sei muito lidar com gata. Tem uma gata que vai na porta da nossa casa, eu fico pro Júlio. Amor, amor, ela gostou de mim, ela gostou de mim, ela tá vindo. Eu fico dura. Ela tá vindo ou não, ela tá vindo, ela gostou. O que que eu faço? O que eu faço? Aí ela gostou, ela tá se estragando em você. Eu acho. Só curte e agradeça, porque ela tá te protegendo. É, ela foi lá tirar as energias ruins que tava na minha casa. É, isso aí. Chantal, sabe o que eu ia perguntar? Na questão das marcas, se você já tem, tipo, três vertentes, se você pretende ir pra alguma outra. Não, tem como. Chega. Tá de boa. Não, eu mal tô dando conta das três, sério mesmo. Não tenho... Seria muita irresponsabilidade da minha parte e refletiria nas marcas que já estão dando certo, né? Porque eu já não tenho tempo direito pras três, quem dirá abre uma outra. Daí vai tirar mais do meu pouco tempo dessas três que eu tenho e a gente quer realmente fazer um negócio acontecer. Então, eu preciso focar nelas. Mas tem algum outro próximo passo que vocês... que você não contou ainda? Alguma novidade? Ou alguma outra coisa que você vai fazer? Não, na verdade, o nosso objetivo e o que eu me espelho muito foi o que a Nath Voza fez com o NV. Que é o que eu quero fazer com a Zion. Que eu quero não, que eu vou. Com a Zion no geral? Com a Zion no geral. Se quiserem fazer só com uma, beleza. Tá bom também, né? Mas é o programa e é por isso que a gente, inclusive, contratou a Pathy. A Pathy é a irmã do Alexandre Birman. E hoje ela trabalha comigo, que é o dono da Arezzo, né? E hoje ela trabalha comigo, ela é diretora das minhas três marcas e ela entrou justamente pra gente ajustar toda a empresa e preparar ela pra um passo desse. Mas antes de eu vender a marca e fazer o que a Nath fez com o NV, eu preciso maturar ela mais. Eu preciso, tipo, eu tenho um... eu não venderia ela hoje, por exemplo. Mesmo se quisessem muito, eu quero... eu sei que eu vou deixar a marca melhor ainda e eu quero vender ela muito maior. Um país? É. É. Obrigado.